E voltaram a subir no estado. Em duas semanas, o aumento diário foi superior a 8%. O dado faz parte de um levantamento feito pela Fiocruz. Apesar da alta, algumas cidades estão flexibilizando as medidas de distanciamento social. Veja. Nas praias, nos bares, no comércio, nas ruas, a preocupação parece que tem mudado. Eu não saía de casa, fiquei três meses sem sair de casa. Depois, no finalzinho de junho, que já comecei mais a relaxar um pouquinho, entendeu? Usando máscara com gel, entendeu? A gente está mais tranquilo um pouco. Mas a sensação de tranquilidade vem na contramão dos índices de contágio, que voltaram a subir no Rio de Janeiro. O estado já tem a maior taxa de crescimento da Covid-19 em todo o Brasil, com aumento diário de mais de 8% nos casos entre os dias 12 e 27 de julho. O dado é da Fundação Oswaldo Cruz. Enquanto isso, no mesmo período... A Prefeitura do Rio ampliou a flexibilização do isolamento social. Aumentou, por exemplo, a capacidade de shoppings, além de estender o funcionamento do comércio de rua. Por meio de decreto, também liberou esportes coletivos em praias e lagoas durante a semana. Permitiu o banho de mar e reabriu os estacionamentos da orla. Para esta pesquisadora da Fiocruz, a expansão da doença para o interior do estado também preocupa. Tem uma interiorização, sem dúvida. Também teve a questão do relaxamento mesmo em relação à questão dos transportes e do trânsito de pessoas entre capital, interior e entre municípios. Para a presidente da Sociedade de Infectologia do Rio de Janeiro, Tânia Vergara, novos picos da doença ainda podem ocorrer, em locais onde a preocupação com a saúde não é prioridade. A população tem que se cuidar, porque a maior parte da população ainda é vulnerável à infecção. Não está imunizada, nem para si, nem para proteger ninguém. Não está imunizada, nem para se cuidar, nem para se cuidar, nem para se cuidar. Não está imunizada, nem para se cuidar. Obrigado.